Olá seja bem-vinda ao nosso canal vamos para mais um vídeo sobre aves mas antes de começar se não for inscrito no canal se inscreva, dá o like e ative as notificações pois sempre trago vídeos sobre animais e aves mas vamos para o vídeo como muitas aves o Tico Tico foi nomeado por sua música o Tico Tico é um pássaro bastante impressionante exibindo um colarinho azulado de preto abaixo da garganta um peito branco e uma cabeça cinza com risco em negritos o nome Tico Tico vem do tupi e deriva do seu canto muitas pessoas confundem esses dois pássaros de terem diferenças facilmente percebíveis o Tico Tico tem a cor marrom e mostra três de lixo preta longitudinal na cabeça com a nuca cor de ferrugem característica que o pardal não mostra o dorso é marrom e preto listado e a garganta é branca a distribuição de cores é a mesma no macho e na fêmea no tamanho sim a semeira se é o pardal medindo doamos 15 cm filhotes que já abandonaram o ninho mas ainda são alimentados pela mãe não mostra a faixa preta na cabeça e a mancha cor de ferrugem na nuca tendo o peito potilhado em preto e branco o Tico Tico costuma fazer ninho no chão e muitas vezes outras aves botam com seus ovos quando nasce o filhote pode se ver a fêmea do Tico Tico dando comida no bico aos filhotes e outras aves bem maior do que ela com essa dedicação com que alimenta seus próprios filhos o Tico Tico é o pássaro de maior distribuição no nosso estado sendo visto em todas as suas regiões e durante o ano inteiro em outros pontos do país e também chamado de maria é dia e maria judia distribuído praticamente por toda a américa do sul exceto parte da amazônia até o próximo vídeo até mais